Se não bastasse tantos prejuízos trazidos à educação pela pandemia, agora a gente traz a notícia de que algumas aulas online estão sendo invadidas por hackers. A polícia investiga esses ataques e mostra como é possível se proteger. Xingamentos e pornografia foram utilizados por hackers durante aulas virtuais aqui na Paraíba. Pelo menos 11 escolas aqui no nosso estado tiveram aulas virtuais invadidas, inclusive 5 delas aqui em João Pessoa. Para falar sobre esses ataques, eu vou conversar agora com o coronel Arnaldo Sobrinho, ele que é especialista em direito digital, vai poder esclarecer para a gente situações como essa que tem acontecido e chamado muita atenção. É um tipo de crime, não é? Com certeza, a Associação Internacional de Combate ao Crime Cibernético já havia tido ciência de um caso registrado na UFPB e mais recente estas situações aqui em João Pessoa, Bahia e Santa Rita. Essa situação pode configurar um crime tampificado na Lei Carolina Dicma, as pendas vão desde detenção de 3 meses até 1 ano de reclusão e é preciso dizer que se for por brincadeira ou qualquer outro contexto, estas pessoas podem ser responsabilizadas criminalmente. Como é que os gestores dessas escolas precisam se posicionar? Os gestores podem fazer o registro de um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima da área e também se prestar do apoio da Associação, estamos também à disposição para alguma palestra ou suporte jurídico. É um tipo de crime difícil de identificar e de punir? É uma situação complexa porque envolve a situação de internet, mas não é impossível de rastrear e através de investigação responsabilizar estes criminosos. Muito obrigada pelas informações. Vanessa Braz para a TV Tambaú.